O CORAÇÃO DO RECÔCAVO BAIANO Em 2014, encontro finalmente marcado, a vida resolveu não esperar, mas na noite em que certamente brilharia no palco principal da Flica, o escritor inspirou as melhores e mais divertidas lembranças. Mediada pelo jornalista Fernando Vita, a Mesa Viva João Baldo Ribeiro contou com a participação da escritora e jornalista carioca Ana Maria Machado e do poeta e roteirista mineiro Geraldo Carneiro, amigos próximos e queridos do autor. Emília Ribeiro, filha de João Baldo, também esteve presente e coube a eles a tarefa, difícil pela proximidade da perda, de recordar os bons momentos que viveram ao lado do escritor. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que estava sempre sorrindo, normalmente estava sempre de bem com a vida, enfim, amava essa terra, amava a Ré Côncavo, eu acho que ele estaria muito feliz se aqui estivesse. Nós nos falávamos muito por telefone e muito e-mail e nos conhecíamos há muito tempo, então era uma relação que ia se desenvolvendo. E além disso na Academia Brasileira de Letras, que ele era membro da academia e eu também, então às vezes nos encontrávamos lá. Ele nem sempre ia, porque ele desanimava de botar terno e ir para o centro da cidade, né? Mas, então às vezes a gente se encontrava no Leblon, assim, para almoçar, para estar junto, isso. Mas já tem muito tempo, desde 1980 que a gente desenvolveu isso. Então, é uma coisa de, uma relação de muita confiança, de muita amizade, mas muita confiança, um saber que podia contar com o outro mesmo, isso era muito bom. Uma das pessoas mais alegres e inteligentes e cultas, divertidas que eu conheci em toda a minha vida. Um amigo adorável, um amigo perfeito, não tenho nada a falar depois de 20 anos de convívio intenso, só tenho coisas maravilhosas a dizer sobre ele, é muito engraçado. Nunca houve entre nós qualquer divergência, qualquer questão que não fosse resolvida com uma risada e um carinho, enfim, um amigo extraordinário. De acordo com Ana Maria Machado, João Baldo, ao contrário de muitos escritores, interessava-se pouco por paisagens. Ela lembrou que o único lugar que o escritor gostava de retratar em sua obra era Itaparica, a sua terra natal. Tinha uma imensa predileção pelas pessoas, por isso, segundo ela, o baldo costumava se divertir imaginando quantas caras havia no mundo. E foi justamente essa diversidade de tipos humanos que deu vida a livros monumentais, como Viva o Povo Brasileiro. Originalmente intituladas Alto Lame o General, As mais de 700 páginas de Viva o Povo Brasileiro nasceram para responder não apenas a provocação do antigo editor. Sempre bem-humorado, o baldo dizia que o pai costumava afirmar que livro que não fica em pé sozinho não presta. Como muitos de seus livros eram concisos, vestiu a carapuça e criou a obra que o colocou definitivamente entre os maiores escritores do mundo. Tenho muita admiração por toda a obra dele, mas a minha predileção é Viva o Povo Brasileiro. Acho um livro inigualável, um livro talvez insuperável e um livro de uma originalidade que talvez maríssimas literaturas no mundo tenham o privilégio de ter alcançado uma complexidade, uma riqueza tão grande quanto vive o povo brasileiro. Isso é um privilégio de Itaparica, da Bahia e do Brasil. Autor de diversas obras memoráveis como Vence Cavalo e Outro Povo, O Albatroz Azul, O Feitiço da Ilha do Pavão, A Casa dos Budas de Tosos, O Sorriso do Lagarto, roteirizada por Geraldo Carneiro para a TV e Sargento Getúlio, adaptada com sucesso para o cinema por Hermano Pena e Flávio Porto, João Baldo destacou-se também pela atuação no jornalismo. Irônico, o escritor transitou com leveza e acidez por uma infinidade de temas, entre eles, os problemas do Brasil e de ser brasileiro. Muitas crônicas de João Baldo estão reunidas em livros singulares, como Você Me Mata, Mãe Gentil, que traz a produção jornalística do autor entre 1999 e 2004, e o Conselheiro Come, volume que reúne 43 crônicas publicadas na imprensa durante a década de 90. Segundo Ana Maria Machado, nesta João Baldo defende de forma sarcástica e espirituosa o ofício de escritor. O legado literário de João Baldo seguirá, conforme ressalta Fernando Vita, arrebatando gerações de leitores. Exime o contador de histórias, colocador de apelidos e pregador de peças inesquecíveis, o escritor também permanecerá eternamente na memória dos amigos, sendo ele mesmo a história a ser contada. Ele era um excelente contador de histórias, ele era um excelente, digamos assim, colocador de apelidos em pessoas, ele tirava do nada um nome engraçado para pôr, não só nos seus personagens, mas em pessoas com quem ele convivia. João, inegavelmente, se situa entre os cinco maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Obras como Sargento Getúlio e Vivo Poubo Brasileiro, Sorriso do Lagarto, são obras que não aparecem todos os dias, são obras realmente que ficam para o todo sempre. Obras como Sargento Getúlio e Vivo Poubo Brasileiro, Obras como Sargento Getúlio e Vivo Poubo Brasileiro,